Bom dia! Acabei de voltar do treino. Vou tomar meu cafezinho da manhã, meu café da manhã, ele é café da manhã e pós-treino. Eu não curto comer antes de treinar. Eu gosto de tomar um cafezinho, gosto de tomar um suco e pá, vou treinar. Sobre treinar em jejum, sobre comer, o que é melhor? Isso é realmente assim de cada pessoa. Se você treina em jejum, seu treino é mega rendimento, você se sente bem, é legal. Então eu acho que é super legal você treinar em jejum. Mas se você treina em jejum, sabe, se você se sente mal, se você se sente cansada, seu treino não rende, talvez seja legal você fazer ali um pré-treino pra você. Bom, eu vou ficar 15 dias sem comer glúten e sem comer lactose. Esses 15 dias é porque um médico pediu, porque eu tô com uma hipersensibilidade. E a gente vai descobrir se essa hipersensibilidade, quem tá causando é o glúten e a lactose. Então a gente vai fazer essa experiência de 15 dias sem. Ah, com orientação do endócrino, porque eu fiz um exame, no exame deu isso. Então a orientação dele foi esses 15 dias. Então foi tudo assim, é, ah, quero parar porque eu quero. Não, tudo com orientação. Existe essa diferença, né, da gente cortar uma coisa ou outra quando a gente tem orientação. Porque aí faz sentido cortar alguma coisa ou achar, né, querer tirar alguma coisa da sua vida porque simplesmente você viu que alguém tirou, não tem tanto sentido. A gente tira ou evita se aquilo prejudica. Aí eu acho legal tirar alguma coisa. Mas, enfim, deixa eu contar pra vocês. Eu tô com essa hipersensibilidade, vamos, estamos investigando, né, se a causa é glúten e lactose. Durante 15 dias eu vou ficar 15 dias sem comer nada com glúten e com lactose, com derivados, assim, do leite. Hoje é o terceiro dia e eu tenho registrado todos os dias pra vocês como é que tá minha alimentação sem glúten e sem lactose. Acabando esses 15 dias, ele disse que eu posso voltar a consumir, mas voltar a consumir de vez em quando. Por exemplo, ah, decidir numa pizzaria, tá, posso ir, ah, vou sair com amigos, posso ir. Mas no dia a dia mesmo, quanto mais eu puder evitar, vai ser melhor pra mim. Mas não vou precisar excluir, nunca mais, passar vontade. Isso, depois desses 15 dias, não vai precisar. Bom, eu cozinhei um monte de mandioca e batata doce pra comer de carboidrato no café da manhã. Eu acho delicioso, gente, batata doce, mandioca. Então eu tô variando. Um dia eu como mandioca, outro dia eu como batata doce. É, hoje eu vou comer mandioca, ontem eu comi também porque, ai, tava com uma vontadezinha. Mandioca quente é muito, muito gostosa, ela tava na geladeira. Eu vou esquentar ela um pouquinho pra eu poder comer ela toda quentinha, sabe, bem gostosinha. Bem, então, antes de preparar meu cafezinho da manhã, eu fiz um omelete. Pra deixar o omelete muito, muito maravilhoso. E eu usei meu tempero natural. É esse tempero aqui, ele é muito maravilhoso. Eu, cada semana, faço de um jeitinho diferente. Esse temperinho aqui, eu vou deixar o link pra vocês, tá? É, que ele é muito maravilhoso. E no omelete, eu coloquei esse queijo vegetal. Nossa, parece um sabão de coco ele aqui. Nossa, parece muito sabão de coco. Ele é um queijo de castanhas, é um queijo vegano. E é um queijo caro, gente. E é por isso que eu falo pra vocês, que se você não tem hipersensibilidade, alergia, intolerância, se não tem nada, se não tem nada de nada, não tem um porquê de comprar esses produtos que são mais caros, tá? Eu gosto muito de queijo, eu sinto falta do queijo. Então, eu comprei esse queijo aqui de castanhas. Muita gente não gosta, muita gente acha ruim. E eu achei muito, muito gostoso, muito mesmo. E aí, eu coloquei no omelete, que eu amo colocar o queijinho assim nas coisas. Mas, queijo, queijo normal, delicioso. O queijo que eu tinha o costume de usar, era o queijo meia cura, queijo minas padrão, eram os queijos que eu consumia, assim. Mas agora, realmente, nesses 15 dias, eu não posso comer passando esses 15 dias. Sinceramente, eu não sei se eu vou voltar, né? Porque é aquela coisa, se não me fizer falta, e quanto mais eu puder evitar, só vai me beneficiar. Eu vou deixar pra consumir, assim, pra quando der muita vontade. E pra eventos sociais, eu precisar comer fora, que quando eu comer fora de casa, né? Ou tem uma festa, ou jantar com amigos, ou jantar com o Fê, ou fazer alguma coisa. E aí, é gostoso essa liberdade de comer o que gosta. Enquanto eu conseguir na minha rotina, pra mim é muito fácil na minha rotina, eu ter o controle com o seu que cozinho, o seu que faço, o que faço as compras. Então, eu consigo ter o controle do que eu como. Então, quanto mais eu conseguir evitar essas coisas que me faz mal, que o médico pediu, né, pra, né, eu ficar bem, eu faço. Meio dia 35, eu vou almoçar. Eu já tinha a batata doce pronta, né? Eu mostrei pra vocês. Aí, eu coloquei lá no airfryer, pra dar aquela douradinha. Eu acho que muda. É fazer a comida de forma diferente. Sabe como é a estratégia? A gente não enjoar da dieta, pra deixar a dieta mais gostosa. Por exemplo, a batata doce. A batata doce cozida, ela tem um sabor. A batata doce, na airfryer, ela tem outro sabor. Um purê de batata doce, só amassar, não precisa nem colocar nada. Ela amassadinha, tipo, ela tem outro sabor. Então, é muito legal comer a mesma coisa, só que de formas diferentes. Prepara diferente, usar tempero diferente. Sim, eu sou apaixonada por isso. Acho que, assim, muda tudo, sabe? Fica tudo, assim, muito, muito mais gostoso. Então, eu tenho a minha batata doce, que eu coloquei na airfryer. Ela fica muito mais gostosa. Você coloca um pouquinho de óleo, de azeite, óleo de coco, assim, ela fica mais gostosa. Mas eu não coloquei nada, gente. Eu já acho que ela fica muito, muito boa. Então, aqui tem abóbora, aqui tem couve-flor, carne moída. Na verdade, aqui é uma mistura de carne moída com frango, que é o resto dos dois, que eu misturei pra dar estantinho aqui. Feijão com chuchu. E é isso, gente. Almocinho simples e muito maravilhoso. O horteiro acabou de telefonar, falou que o nosso fogão chegou. Chegou muito rápido. Acho que a gente comprou ontem. Ontem, ontem. Não lembro, já chegou muito rápido. E aí, a gente não vai nem tirar da caixa. Vai ficar aqui na porta, que já já vai chegar o almoço aqui. A gente nem vai tirar da caixa. Já vai levar na mudança pro apartamento novo. Nossa, a gente chegou muito, muito rápido. Eu crente que eu ia mudar e não ia ter fogão, ia ter que, sei lá, comer fora. Enfim. Tô bem animada. O bente não pode escutar. Interfone que ele fica muito ansioso. Meu Deus, que pitbull. Boa tarde. Tudo bom? Boa. Caramba, que grandão. Vai ficar onde? Deixa eu pensar. Será que cabe aqui? Aqui na... Vai mudar de casa e vai... Não vai nem tirar ele daí. Ele vai no caminhão mesmo. Olha o tamanho, gente. É que... Vai ajudar, Benji. Benji, tá só de olho no fogão novo. Bom, chegou aqui, fogão novo. É... A gente vai... Eu vou abrir ele só quando a gente ir pro apartamento novo. Nem vou tirar, nem vou deixar nada. Ele vai acabar indo pro caminhão da mudança com a gente. E depois eu mostro pra vocês. Tá? O modelo, mostro. Ainda vai chegar coisas novas. Tá chegando muito rápido as coisas. Vimos agora na padaria pra trabalhar aqui na padaria. Ah, você tá aí um pouquinho de casa, sabe? Aí eu aproveitei, me deu um pouco de fome. É quatro e pouco. Aí eu pedi um cafezinho pra dar aquele... Aquele up. E pedi também uma porçãozinha de ovo mexido. Aí quando chegar, eu mostro pra vocês. Acabou de chegar meu ovinho. Então, ó, cafezinho com ovo. Delicioso. E eu tô editando o vídeo, gente. Tô aqui, saí um pouquinho de casa. Vou trabalhar aqui pra esparir, ser bom, né? Saí de casa. Aqui, ó. Que gostoso. A gente que faz home office, é bom às vezes sair um pouquinho de casa. Picolé. Veio junto, né? Bibi! Tô editando o vídeo do aniversarinho dele. Que gostoso de assistir. Chegamos em casa. E o porteiro falou que também chegou hoje... É... Ai, coisa que canta! O nosso lustre! Nós compramos um lustre pro apartamento novo. Aí chegou hoje. Também não vamos tirar da caixa, porque não compensa, gente. Hoje é sexta-feira, a gente vai mudar a segunda-feira. Então, é melhor nem tirar pra proteger, né? Do caminhão e tal. Vamos até deixar aqui junto com a máquina. Máquina não. Com o fogão. Vou até deixar aqui junto mesmo. E aí a gente vai levar tudo. Ai, gostoso, né? Chegar as coisinhas novas, gostoso. Tá chegando a nossa mudança. É... Eu vou jantar agora. Pra variar, tô com fome. Eu acho que todo vlog que eu falo, tô sempre com fome, né? Mas, gente, esse filho dá muita fome, né? Dá vontade de comer muito. Nossa fome aumenta e é gostoso. Eu vou comer... Ah, eu tenho, vocês sabem, né? Que eu mostrei pra vocês. Mandioca de batata doce já cozido. Tô pensando em picar, amassar a batata doce. Fazer tipo um purezinho. E o meu purezinho, eu não costumo colocar nada, assim. Vou só amassar. Pronto. Isso já é um purê. Como é a batata doce picadinha. E o resto vai ser igual do almoço. Porque vocês sabem que eu faço um montão de comida. E vou comendo todos os dias a mesma coisa. E não enjoo. Não, vocês sabem que é um pouco mais prático, né? Na verdade. Comer a mesma coisa, pelo menos pra mim. Pra não precisar fazer coisas diferentes, né? Sei lá, acho que ganha tempo. Organização, né? A comidinha já feita. E então, vou colocar agora no prato. Esquentar no micro e mostrar aqui pra vocês. Minha proteína acabou no almoço. E aí, eu tinha até esquecido. Eu tinha acabado. Eu olhei agora e falei, vixi, tem proteína. Mas o bom e velho ovo, que sempre salva. Vou fazer então um omelete. E aí, pra deixar meu omelete muito, muito gostoso. Olha como ele tá muito lindo. Vários temperinhos. Eu só coloquei nele o meu tempero natural. E já vai dar um colorido. Já vai dar um sabor. Já vai dar tudo de maravilhoso. E aí, pro omelete, eu usei um fiozinho. Bem fiozinho. Bem fiozinho do azeite de oliva. Coloquei a frigideira aqui pra esquentar. Vou colocar... Ó, a frigideira tá esquentando. Frigideira antiaderente. Frigideira antiaderente é legal. Porque não usa óleo ou usa só um pouquinho. E não gruda. Coloquei um pouquinho de sal também. Ótimo. Sabe esse barulho. Ótimo. É, coloquei agora aqui o omelete. Fogo baixo. Amo. Fogo baixo. E é isso. Enquanto ele tá fazendo, tem minha comidinha aqui. Vou colocar no prato. E esquentar no micro. Acabou de apitar o micro. Pro prato muito, muito quente. Que até embaçou o celular. Omelete pronto. Colorido maravilhoso. Por causa aqui, ó. Do temperinho natural. Batata doce. Que eu ia... Batata doce que eu ia fazer purezinho. Desistir. Coloquei na air fryer. Pra dar aquela douradinha que eu amo. Vou deixar mais um pouquinho. Pra ficar mais douradinho. Prontinho. Prato gigante. De comida, ó. Batata doce. Ela não ficou tão douradinha. Porque eu não tive paciência de esperar. É. O omelete. Feijãozinho. Vagem abóbora. E a couve-flor. Bom. Eu vou jantar. E fazer o que eu mais tô amando no momento. Que é jantar. Assistindo o Great Anatomy. É. Eu já estou... Deixa eu ver qual temporada que eu tô. Eu esqueço. Eu esqueço das coisas, gente. Vou falar pra vocês da temporada que eu tô. Estou na oitava temporada. No episódio 19. Pra quem não sabe. Eu já assisti o Great Anatomy. Há uns 4 anos atrás. Eu parei na temporada 16. Aí eu... Eu... Eu falei assim. Ah, não quero começar a ver a 17. Porque faz muito tempo que eu não vejo. Então eu quero sentir de novo. Quero me apaixonar de novo. Pelos personagens. Aí eu resolvi fazer a loucura de começar tudo de novo. E o Great Anatomy, pra quem conhece, sabe. Que são 18... É... 18... Temporadas. Temporadas. Obrigada, amor. São 18 temporadas. São cada temporada. Com 24 episódios. Com... 24 episódios. Com 40 minutos cada. Então é longo. É pra sempre. Nunca mais vai acabar. Mas... É isso. Estou apaixonada. Eu vou jantar vendo... Great Anatomy. Eu acho que depois a gente vai na Leroy Merlin. Se você vai esperando o Fê voltar. A gente vai pra lá. Não sei. Então vamos ver se vamos ou não. Mas eu vou ver o Great Anatomy agora. Bom, não fomos na Leroy. Estou passando agora pra finalizar o vlog. Espero muito, muito que vocês tenham gostado aqui do vlog. Agora vamos ter vídeo novo todos os dias, tá. Vai ter julho inteiro. Todos os dias. Até o último dia de julho. Vai ter vídeo novo no canal todos os dias. E é isso. Beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.